Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Ele ou ela pensou em mim hoje? O que pensou e o que fará? Esse tema eu faço todos os domingos aqui pra vocês, então eu vou renovando uma vez na semana Então olha, já estou chegando aqui, você que está me acompanhando, já vai fazendo aí a sua mentalização Pensando nessa pessoa que você quer saber, escolha uma das duas opções aqui E você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho Pra continuar recebendo aí os meus vídeos, tem vídeo novo aqui no canal todos os dias E você não vai querer perder, não vai querer ficar de fora do que está acontecendo aqui Você que sempre me assiste, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal também Que assim você não perde mais nada, e ainda por cima me ajuda aqui com o crescimento do canal Porque gente, olha, o canal só cresce com a ajuda de vocês Então eu preciso que vocês se inscrevam, que vocês deixem o like de vocês Que é muito importante aqui na divulgação dos vídeos Olha, toda vez que você deixa um like, o YouTube entende que o meu vídeo é um vídeo legal, um vídeo bacana E vai passando pra outras pessoas também Então se você gosta, deixa sempre aí o seu like, que ajuda bastante o canal Gente, olha, hoje eu vou utilizar aqui o Tarot das Fadas Pra gente ver qual que é o Arcano Maior O Baralho Cigano, que sempre me auxilia aqui nas respostas E hoje, como todos os domingos, tem o Conselho do Oráculo, tá? Então, ó, já vamos fazendo a mentalização Quem tem mais de um pretendente, se quiser escolher aqui, ó, uma opção pra cada pretendente, pode A primeira opção é o Cristal Lilás A segunda opção é o Cristal Branco Lembrando sempre que o Tarot não é uma sentença E que nós vamos avaliar aqui as energias do momento As tendências do momento As tiragens aqui do canal são tiragens coletivas Então é pra um grande número de energia Pra algumas pessoas dá certinho Parece até que foi uma tiragem particular Uma consulta particular Aliás, até pra muitas pessoas, tá? Pra maioria dá certinho aqui E, infelizmente, mas não é pra todos Infelizmente, pra algumas pessoas não é tudo que vai dar certo E quando for assim, gente, vocês aproveitem o que vocês perceberem Que tem conexão aí com o seu caso O que não tiver, vocês ignorem Mas, com certeza, se você chegou até aqui Tem alguma mensagem aqui pra você Nem que seja aqui, ó A mensagem do oráculo Que sempre tem um aconselhamento Sempre tem algo bem legal aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá, pra não ficar muito extenso Deixa eu só avisar que eu não faço leituras particulares, tá? Somente essas, gerais e gratuitas aqui do canal Tá bom, gente? Então vamos lá Me sigam também lá no Instagram É fênix.oraculos Se você preferir, aqui embaixo, ó Na descrição do vídeo tem o link, tá bom? Cristal lilás, então Será que essa pessoa pensou em você hoje? O que será que pensou? Vamos ver Ele ou ela pensou nos consulentes hoje, Taro? O que pensou e o que fará? Vamos ver aqui agora Ele ou ela pensou nos consulentes hoje? O que pensou e o que fará? Pensou nos consulentes? Saiu aqui a carta da torre Pensou nos consulentes? Opa! Esta Saiu o oito de espadas E aqui a roda da fortuna O que pensou, Taro? O que essa pessoa pensou? Saiu três de ouros Saiu o as de espadas E o seis de espadas E o que que essa pessoa vai fazer? O que ele ou ela fará? O que ele ou ela fará? Saiu aqui a carta do louco O nove de copas E a carta dos amantes Ou dos enamorados, tá, gente? Vamos ver aqui com o baralho cigano Ele ou ela pensou nos consulentes hoje? Ele ou ela pensou? Saiu a carta do urso Ele ou ela pensou nos consulentes hoje? Esta é a carta dos caminhos O que pensou? A carta do sol A carta do trevo E o que que ele ou ela fará? O que que ele ou ela vai fazer? A carta do navio E a carta das nuvens Qual que é a energia Que essa pessoa está vibrando Quanto a vocês Consulentes Saiu aqui a carta da sacerdotisa E o conselho eu vou deixar para o final Tá, gente? O conselho do oráculo Olha só Essa pessoa está na energia da sacerdotisa Então me mostra Que essa pessoa está usando bastante A intuição dele ou dela aqui Tá, gente? O que mais? Eu vejo que é uma pessoa um pouco fechada Uma pessoa que não está demonstrando Muito para você O que está sentindo Você não consegue Penetrar, né? Aqui nessa Nos pensamentos dessa pessoa Você não consegue saber O que está se passando Aqui na cabeça dessa pessoa Quais são os sentimentos Dessa pessoa É uma pessoa um pouco fechada mesmo Que mantém assim Um certo ar misterioso Aqui para vocês, tá? Mas é uma pessoa que usa Bastante a intuição, tá, gente? É uma pessoa um pouco quieta mesmo Não é aquela pessoa que já, né? Você olha e já sabe Tudo que está acontecendo, né? É uma pessoa um pouco fechada Que não gosta, né? De ficar falando muito Nem demonstrando muito aqui Os sentimentos, tá? Então essa pessoa está Ou essa pessoa é assim mesmo Ou ela está nessa energia, tá, gente? Que é a energia da sacerdotisa Mas o importante dizer É que essa pessoa está usando bastante A intuição dela Sobre vocês, né? Em relação a você aí, consulente, tá? Aí aqui eu perguntei Se essa pessoa pensou em você hoje Gente, ó Pensou, tá? Porque saiu aqui, ó A roda da fortuna Então eu vejo Que essa pessoa, olha Ela acha que vocês Estão no destino um do outro, tá? Mas, olha só Aqui saiu também A carta da torre Já abriu aqui com a torre, aliás, né? A carta da torre Ela me fala Que possivelmente aí Entre vocês Aconteceu uma finalização Para muitos aqui Eu acredito que Vão chegar aqui nessa leitura Vai ter acontecido aqui Uma finalização entre vocês Ou então uma briga Um distanciamento, tá? Porque essa carta me fala sobre isso Sobre algo que aconteceu Que balançou as estruturas Que mexeu aí, né? No relacionamento de vocês Que deu uma, né? Uma balançada para alguns Não só uma balançada Como veio tudo abaixo mesmo, ó Para algumas pessoas Algo mais sério Então, olha Essa pessoa Ela ficou pensando, sim Mas ela ficou pensando No acontecido, tá? No que aconteceu aí Entre vocês Então E o que mais, Fênix? Saiu aqui do lado também O oito de espadas Então essa pessoa Ela ficou lembrando, né? Disso que aconteceu E ficou achando Que estava sem saída Que não tem jeito Que sabe quando a pessoa Se sente com as mãos, ó Atadas Com os olhos vendados Como se ela tivesse Ali sem saída Sem saber como agir Tá? Aqui pode ser também Que essa pessoa tenha sentido Um pouco de medo Pensado, né? Medo de agir Medo de fazer alguma coisa Medo de vir falar com você Aqui, ó Devido a isso que aconteceu, tá? Então, claro Como a leitura aqui É uma leitura coletiva Pra alguns Foi algo mais sério Pra outros Algo mais à toa Ou então De repente Um afastamento Ou então Algo que aconteceu Também na vida da pessoa Que fez com que ela Se afastasse de você Também pode ser Mas, gente O importante Eu falar pra vocês Que apesar Disso que aconteceu Essa pessoa Ela acredita Que vocês ainda estão, ó No destino Um do outro Por quê? Porque a roda da fortuna Ela me fala sobre isso, tá? Sobre vocês aí Estando no destino Um do outro Me fala também Sobre a existência De algumas Fases Que a vida da gente Realmente é feita de fases E essa pessoa Pensando que vocês Ainda vão ter Um outro momento Que vocês ainda vão ter Uma outra oportunidade Que de repente É isso que vocês Estão passando Uma fase ruim Mas uma fase ruim Que tende a Embora, tá, gente? Essa roda aqui, ó Ela vai girar E aí vocês, ó Essa fase ruim Vai embora, tá? Assim que Ela tá sempre girando Então por isso que falam Altos e baixos Altos e baixos Então, ó Essa roda aqui Ela tende a girar E vocês Resolverem aí O problema Essa pessoa está Pensando dessa forma Saiu aqui também, ó A carta do urso A carta do urso Me fala que essa pessoa Tá pensando Em dominar a situação Tá pensando em Né Em conseguir Manter o controle Saiu do lado Aqui, ó A carta dos caminhos Então Eu vejo que essa pessoa Ela tem dúvidas Entre dois caminhos Tá? Ela ficou pensando, né? Que ela precisa Claro, né? Ela tem que se decidir Aqui por um dos dois caminhos Mas ela deseja Deseja dominar a situação Pra que possa tomar Essa decisão E aqui, olha Quando eu falo em caminhos Pode ser tanto Uma outra pessoa Pra algumas pessoas Como pode ser Outras coisas, tá gente? Pode ser problemas familiares Pode ser A escolha Entre ficar num país Ou em outro Pode ser a escolha Entre um trabalho E ter um relacionamento Olha, pode ser várias coisas Principalmente agora Aqui, né? Uma leitura coletiva Então você que tá me assistindo Faça aí a sua adaptação Porque, claro, né? Cada um é uma história Cada um é uma história diferente Então é por isso que eu sempre peço Pra que vocês se adaptem A situação de vocês, tá? O importante é dizer Que essa pessoa Ela está em dúvida Mas ela pensa em dominar A situação, tá? Pra ela poder fazer essa escolha Ela pensa em dominar Mesmo porque, gente, ó Ela acredita que vocês São do destino um do outro, tá? Ela acredita nisso Porque saiu aqui, ó A roda da fortuna E essa pessoa ficou pensando nisso O que mais que ela ficou pensando? Olha só, gente Aqui, ó Me saiu uma pista Que pra muita gente aqui, ó Essa dúvida É em relação a você, consulente E um trabalho, tá? Porque o 3 de ouros Me fala sobre essa pessoa Se dedicando a alguma atividade Possivelmente trabalho Ou então estudo Também pode ser aqui Mas sabe? É uma atividade que essa pessoa Se dedica mesmo, tá? Que ela tá se dedicando De corpo e alma Ela tá pensando nisso Que ela necessita Se dedicar pra essa atividade Então, aqui, ó Pra muitos Eu acredito que vai ser Essa dúvida Entre, de repente Ficar com você Consulente Ou Trabalhar mais um pouco Ou ficar dedicado Só no trabalho, tá? Essa pessoa tá pensando nisso, tá? Inclusive Pra muitos, ó O que O que abalou as estruturas O que mexeu aí com vocês Pode ter referência a isso, viu? A essa atividade Que essa pessoa Que essa pessoa está se dedicando Nesse momento Mas, olha O importante falar pra vocês É que essa pessoa Ela ficou pensando Em ter um início Ou um reinício Com vocês, viu? Ó As de espadas E aqui, gente Não é um início Ou um reinício De qualquer jeito, não, tá? É um início Ou um reinício Mas com muita verdade Com muita clareza Buscando resolver os problemas Buscando resolver O que tiver, né? Aí, atrapalhando Inclusive do lado, ó Saiu seis de espadas Que me mostra Que essa pessoa Realmente, ó Tá querendo resolver Tá buscando se afastar Dos problemas Ou solucioná-los, tá, gente? Porque o seis de espadas É a pessoa atravessando Um rio Em alguns decks Parece ela atravessando um rio Aqui nesse deck Das bruxinhas Elas estão atravessando Aqui um precipício Tá vendo? Na vassoura Então, quer dizer Essa pessoa pensando, né? Em atravessar Em se afastar Seja lá do que Né? O que tem acontecido Quais são os problemas De vocês Essa pessoa tá pensando nisso Mas, ó Desejando esse início E esse reinício Com você Mas não de qualquer jeito Como eu falei Com muita verdade Com muita clareza Olha Essa pessoa ficou pensando, ó Que você, consulente É a pessoa que traz felicidade Pra ele ou pra ela Que traz aconchego Que aquece o coração Dele ou dela A carta do sol No baralho cigano É uma das melhores Tá, gente? Então, olha só Essa pessoa pensando Coisas boas, hein? A respeito de você Que você traz luz Felicidade Alegria Sorte Olha aqui a carta do tremo Do lado da carta do sol Sorte Boas energias, tá? Então, essa pessoa pensou Coisas Além de ter pensado, né? No que, de repente Tá abalando ali vocês Se sentindo Sem ter o que fazer Aqui Sabe quando a pessoa Se sente de mãos atadas Aqui, ó Tá se sentindo assim Mas acredita Que vocês estão No destino um do outro Que é uma fase Que isso vai passar Tá, gente? Essa pessoa tá pensando nisso Por mais que tenha Que fazer uma escolha De repente Entre um trabalho Aqui, né? Ou alguma outra atividade Ó Essa pessoa deseja Ter um início Ou um reinício Com você Tá, gente? E vamos ver O que essa pessoa Vai fazer, então? Já que tá pensando Positivamente Aqui Ainda que tem Alguns problemas, né? Tá pensando De uma forma positiva O que ele ou ela fará? Olha só, gente Que coisa mais linda Que saiu aqui Nesse desfecho, ó Saiu a carta do louco Me mostrando Que essa pessoa Realmente Ela está aberta A ter, né? Algo aí com vocês A iniciar Alguma coisa Entre vocês Essa pessoa Ela se mantém É como se ela se Mantesse assim Disponível Tá? Ela tá se mantendo Disponível aqui Pra você A carta do louco Nos fala sobre A pessoa disponível Pra iniciar algo novo Disposta A iniciar Seja lá O que for, tá? Mesmo que Tiver que correr Alguns riscos Porque o louco Nos fala Que a pessoa Mergulha Né? Sem pensar No que pode acontecer Sem pensar Nas consequências Na verdade Então, olha O desejo Dessa pessoa É realmente De se atirar De mergulhar E ela tá Bem disposta Aqui a fazer isso, tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai realmente Se dedicar A ir a você Tá disposta A iniciar algo Aí com você Tá disposta Realmente A ter Algo Entre vocês Aqui Saiu também O nove de copas O nove de copas Me mostra Que essa pessoa Tem muito sentimento Aqui por você São nove taças Gente Nove taças Cheias, tá? É como se você Consulente Fosse um presente Pra essa pessoa O nove de copas Nos fala sobre isso Sobre você Sendo um presente Como se você Trouxesse Toda a satisfação Que essa pessoa Pode encontrar Num parceiro Você traz Essa satisfação Essa saciedade Que pra essa pessoa Essa carta Também me fala Que essa pessoa Que você mentalizou Tem muito desejo Por você Me fala De encontros íntimos Aqui também Da parte sexual Então essa pessoa Tem muito desejo Sente muita vontade De estar com você Inclusive Gente Olha só O que saiu Aqui do lado A carta dos amantes Ou dos enamorados Tá vendo Aqui O casal Com as mãos dadas Aqui Tá vendo Que bonitinha Essa carta Olha os gatinhos Aqui também Tá vendo Então essa carta Aqui dos amantes Ela me fala Que apesar De ter alguma dúvida Porque ela também Me remete a dúvida Ó Eu tinha saído aqui Também né Então apesar Dessa pessoa Ter algumas dúvidas Ela tem muito desejo De estar aqui Compartilhando momentos Entre vocês Momentos íntimos Vocês estarem juntos Trocando beijos Abraços Estando assim Olha Juntos mesmo Como namorados Como amantes Como o próprio nome Já diz A carta dos namorados Ou dos amantes Então olha Essa pessoa Ela vai vir Com essa intenção De vocês estarem juntos Olha Saiu aqui No varalho cigano Mostrando a movimentação Dessa pessoa Pode ser que ela venha De longe Aqui olha Pra quem tá longe Aí né A longa distância Sei lá De repente Em cidades diferentes Ou até país Né Diferente Aí Ó Essa pessoa Ela vai vir Ela vai se movimentar Ela vai até você Ainda que existam Algumas dificuldades Mas o sol Ó Tá saindo por trás Das nuvens Tá vendo A carta das nuvens Gente É aquela situação Assim Quando a pessoa Ela tá enxergando Tudo meio Nebuloso Sabe Quando a pessoa Não consegue enxergar Com muita clareza Essas coisas Por isso Que ó Por isso Que saiu Várias cartas Aqui falando De dúvida Né Aqui ó Dúvida Aqui também Então quer dizer Existem alguns problemas Sim Existem alguns obstáculos Aqui entre vocês Que estão Que estão afastando Vocês na verdade Atrapalhando Né O relacionamento Mas aqui São coisas passageiras Tá São dificuldades passageiras Ó Essa pessoa Ela deseja o sol E o sol Tá saindo aqui Ó Por trás das nuvens Então olha Essa Essa névoa Vamos dizer assim Né Que não deixa Essa pessoa Enxergar com clareza Que não deixa Vocês realmente Se acertarem Vai passar É questão de tempo Mesmo Tá É questão né Das coisas Começarem a se Ir clareando Das coisas Começarem a se Resolvendo Ó Mas essa pessoa Vai resolver Olha aqui Os seis de espadas Tá Então realmente O que me vem Muito forte É de ser uma fase Que vocês estão passando Mas ó O que essa pessoa Vai fazer Ela vai vir até você Mesmo porque Tá morrendo de vontade De estar junto De você Tá querendo se jogar Aqui ó Tá vendo a carta do louco Tá com muita vontade De iniciar De ter algo aí Entre vocês Tá de poder Iniciar esse relacionamento Aí entre vocês Então gente ó É questão de tempo E aqui eu vejo Que não demora muito Apesar né Da pessoa Tá um pouco confusa Se aconteceu Alguma coisa Entre vocês Pra quem aconteceu Você já sabe Que assim que Que as coisas Começarem a resolver Que assim que As coisas começarem Né Essa pessoa Conseguir resolver Os problemas Ela vem Ela se mantém Disposta Tá gente O importante Eu falar é isso Que essa pessoa Se mantém disposta E continua Com muito sentimento Por você E acredita Que vocês são Do destino Um do outro Mesmo porque Saiu a carta Da roda Da fortuna Aqui Então gente Aqui ó É questão De tempo Mesmo De vocês De repente Conseguirem Se acertar Conversar De uma forma Mais assertiva Aí entre vocês Pra resolver Os problemas Essa pessoa Se decidir Direitinho Aqui o que precisa Porque eu vejo Que é uma pessoa Indecisa É uma pessoa Que tá com Algumas dúvidas Aí na cabeça Sente amor Por você Sente desejo Por você Acha que vocês Ainda estarão Juntos No outro momento Mas ainda Não se decidiu Tá aqui ó No oito de espadas Tá um pouco fechado Ainda pensando No ocorrido Pra quem brigou E não consegue Tomar a decisão Que precisa ser tomada Aqui Pra resolver O problema De vocês Mas vai vir Tá Ainda que não venha Decidido Ainda tá gente Ainda que não venha Totalmente decidido Vai vir falar com você Vai se aproximar De você Porque saiu A carta do navio Tá Vamos ver Qual que é o conselho Do oráculo Aqui Pra vocês Olha gente Esse conselho Serve tanto pra leitura Como pra alguma coisa Que vocês queiram mentalizar Tá bom Então ó Se quiser mentalizar outra coisa Pode ficar à vontade Eu vou tirar aqui O conselho pra vocês Tudo começa no agora Na finitude do momento Que é uma dádiva Algo precioso Que lhe foi dado E que por isso mesmo É chamado de presente Olha só o recadinho Olha só o recadinho aí Pra vocês Tudo começa no agora Então A gente tem que se Focar no presente No momento atual Tá gente Então procure aproveitar Tudo que você puder Nesse momento Sem ficar lembrando Do passado Porque O passado Traz depressão E o futuro Se você ficar focando Só no futuro Você fica com ansiedade Então o que é interessante A gente viver Assim 100% do que a gente puder O momento Porque através Do presente É que vai vir O seu futuro Então gente Olha Foca no presente Tenta fazer suas coisas Por mais que você Tenha que esperar Ainda aqui Eu sempre falo Em todas as minhas leituras Onde eu vejo Que a pessoa Às vezes tem que esperar Um pouco Que nada tá Muito bem resolvido ainda Eu sempre sugiro Que você espere Vivendo Que você espere Fazendo as suas coisas Porque assim Se tiver que ser Como tá aqui Na roda da fortuna As energias vão Se acertando Aí vão se resolvendo Quanto mais você Fica parado Pensando Esperando Parece que demora mais Então aqui Eu aconselho É claro Minha humilde opinião Aqui pra vocês Tá gente E da minha experiência Também de vida Que eu posso falar Aqui pra vocês Quanto mais você Ficar parado Quanto mais você Fica ali Naquela energia Da obsessão Só pensando Ai quando vem Quando vem Quando vem Parece que demora mais Então o bom seria Continuar vivendo Sua vida Fazendo as suas coisas Que no momento certo O universo vai Trazer a pessoa Da forma certa Do momento certo Pra que vocês Possam realmente Ter esse destino Aqui juntos Tá gente Então ó Foca aí no presente Tá Faz aqui ó O que você puder De melhor No seu presente Pensa assim O que temos Pra hoje Vamos fazer Vamos aproveitar O hoje Que o amanhã Vai vir Dependendo do que você Fizer hoje Tá bom E se tiver que ser Vai ser Tá Não fica aí Com aquela ansiedade Pensa assim Se tiver que ser Tá aqui ó Tá falando do destino Então se tiver que ser Vai ser No momento oportuno No momento propício Tá No momento de Deus Tá bom gente Então foi isso Se vocês gostaram Deixem um joinha Aí pra mim Compartilhem o vídeo Se vocês puderem Que aí vocês me ajudam A ajudar outras pessoas Tá gente Ajuda o canal Aqui também E eu vou passando lá Pro cristal branco Vamos ver O que vem Pessoal do branco Vamos ver Cristal branco Agora Cristal branco Ele ou ela Pensou nos consulentes Hoje Tarô O que pensou E o que vai fazer Vamos ver aqui Agora Ele ou ela Pensou nos consulentes Hoje O que pensou E o que fará Vamos lá Ele ou ela Pensou nos consulentes Hoje Saiu aqui O rei de ouros Saiu o oito de copas Saiu a carta do mago O que pensou Sete de espadas O que pensou O que pensou Saiu o sete de paus E a carta do diabo E o que essa pessoa Vai fazer Tarô A carta da temperança A carta da lua E os cinco de paus Vamos ver aqui Com o baralho cigano Ele ou ela Pensou nos consulentes Hoje A carta dos pássaros A carta da carta Olha só O que pensou O que pensou A carta da estrela A carta do navio E o que vai fazer Que essa pessoa Fará O que ele ou ela Fará A carta das montanhas E a carta Do anel Vamos ver qual que é a energia Que essa pessoa Tá vibrando Quanto a vocês Quanto a você aí Consulente A energia da torre Gente Saiu a torre Na opção um Também Olha só Gente Aqui olha Eu vejo que hoje Pra muitos aí Aconteceu alguma coisa Que abalou as estruturas Que fez com que você Se distanciasse Um do outro Aqui olha Pode ter acontecido Um término Pode ter acontecido Algum Desentendimento Alguma briga Alguma coisa Que abalou as estruturas Do relacionamento De vocês Tá Ou né Do que vocês Estavam vivendo Aqui ó Quando sai a carta Da torre Gente É sempre uma situação Assim né Algo Que vem inesperadamente Assim ó E né Vem tudo abaixo Acaba tudo Cai tudo A pessoa tem que sair Da zona de conforto Dela Se ela tava né Ali meio acostumada A alguma coisa Vai ter que levantar Poeira E fazer diferente Aqui ó Então essa pessoa Está nessa energia Ainda Se vocês terminaram Se vocês brigaram Se vocês se distanciaram Ó Essa pessoa Tá nessa energia Aqui ainda Do ocorrido E aqui Quando eu perguntei Se essa pessoa Pensou em você Gente Olha Eu vejo que pensou Tá Inclusive pensou Em vir se comunicar Com você Mas Olha Aqui saiu também O oito de copas Me mostrando Que essa pessoa Ó Mesmo tendo Muito sentimento Aí por você Ela Resolveu seguir O caminho dela Momentaneamente Aqui tá gente Pode ser que Essa energia aqui É do momento Ela ficou pensando Nisso Ó Talvez por causa Do que aconteceu Né Aqui entre vocês Essa pessoa Decidiu Seguir o caminho Dele ou dela Ou essa pessoa Fez isso Por isso Que teve Que teve aqui Essa Essa carta da torre Pode ser né Ou porque vocês brigaram Essa pessoa se distanciou Ou porque essa pessoa Se distanciou Vocês brigaram né Então quer dizer Tem a ver aqui Uma coisa com a outra Tá gente Mas o que eu vejo Aqui é que essa pessoa Realmente ela ficou Pensando nisso Nisso que ela fez De virar as costas Aqui pra todo Esse sentimento Que ela tem por você E seguir o caminho Dela Seguir o caminho Dele ou dela Aqui tá Saiu aqui Gente Olha também O rei de ouros Então essa pessoa Pensando Que talvez ela Pra muitos Aqui Essa pessoa Talvez tinha Um relacionamento Sólido com você Consulente Mas ela Seguiu né O caminho dele ou dela Ou decidiu Seguiu Ou vocês brigaram Ou teve um rompimento Aqui tá Ou vocês namoravam Sério Ou vocês eram Dela E aqui ó Ela ficou pensando Essa pessoa Hoje Que tá tudo Nas mãos Dele ou dela Aqui ó Pra resolver Que tá aqui Nas mãos Dessa pessoa Dependendo né Do que ela Fizer Gente aqui É a pessoa É a pessoa Com a força De poder Fazer E acontecer Tá Porque a carta Do mago Nos fala Sobre isso Sobre materializar O que você deseja Tá Aqui ó Então Essa pessoa Ela tem toda Essa condição Está aí Nas mãos Dele ou dela Tá E essa pessoa Sabe que ela Tem que fazer A parte dela E inclusive Ela ficou pensando Aí hoje Eu acredito Que o dia inteiro Em te mandar Uma mensagem Olha aqui A carta dos pássaros Que me fala Sobre comunicação E a carta Da carta Então se vocês Brigaram aqui Se essa pessoa Se distanciou De você Se vocês tinham Um relacionamento Sólido Ou então Com tudo Pra ter Um relacionamento Sólido Aqui Porque saiu O rei de ouros De repente Vocês tendo Tudo pra ter Um relacionamento Mais estável E essa pessoa Resolveu Seguir o caminho Dele ou dela Hoje essa pessoa Pensou em falar Com você Possivelmente O dia todo Tá Ó Isso se não Mandou mensagem Porque sempre Quando sai Gente Tenho certeza Que algumas pessoas Vão escrever Aí nos comentários Que recebeu A mensagem Sim Do ser de luz Aí de vocês Porque Olha É muito evidente Aqui nos pensamentos Dessa pessoa E a pessoa Pensou tão forte Que eu acredito Que muitos Até chegaram A mandar A mensagem Aí pra vocês Tá Aí vocês me contam Aí nos comentários Tá Quem recebeu Eu gosto de saber Eu gosto que vocês Me contem Porque saiu aqui Né Então essa pessoa Ela pensou muito nisso Se ela não te mandou A mensagem Ela pensou Em mandar Talvez tenha pegado Até o celular Aí escrevido A mensagem Mas não mandou Né Mas pra muitos Aqui eu vejo Que vai ter mandado O que mais que pensou Olha Essa pessoa Pensou Gente Mas pensou Até com uma certa Obsessão Olha aqui ó A carta do diabo Por isso que eu falei Deve ter mandado Mensagem Pra muitos Aí deve ter recebido Mas ela pensou Assim olha Em algo Que aconteceu Aqui ó Que pode ser ó Ou você Consulente Ou a pessoa Agiu de uma forma Desonesta Aí no relacionamento Entre vocês Tá Porque saiu O set de espadas Então essa pessoa Ficou pensando nisso Nisso que aconteceu Nessa Nessa desonestidade Ou que é a pessoa Cometeu com vocês Ou que vocês Cometeram com a pessoa Como aqui a leitura É coletiva Pode ser tanto Pra um lado Como pro outro Tá gente Aqui Ó E eu vejo aqui Essa pessoa Querendo se defender Ó Saiu o set De paus Essa pessoa Querendo defender A ideologia Dele ou dela Então se foi ele Que fez alguma coisa Pra você Essa pessoa Não quer admitir Ó Tá se defendendo Tá Ó Tá vendo aqui Olha a cara da Alice Tem um monte de Gente querendo atacar Ela aqui Ela se defendendo Tá É da mesma forma Essa pessoa Tá Ela tá querendo manter A ideologia Dele ou dela Querendo defender As ideias Ainda que esteja Errado E as vezes você sabe Que a pessoa Tá errada Sabe aquela pessoa Que tá errada Mas ela Jura até a morte Que tá certa Mais ou menos Isso aqui Tá Porque saiu aqui Do lado Do set De espadas Então se foi a pessoa Que agiu mal Com você Ela jura de pé Junto Que ela não fez nada Sabe Aquela pessoa Que não admite Nunca Jamais Tem muita gente Que age dessa forma E acha que é bacana Fazer isso Né Eu já Por exemplo Ai gente Já vou até contar Pra vocês Eu já detesto Esse tipo de coisa Eu prefiro que a pessoa Venha e fale a verdade Pra mim Do que ela ficar Porque se você Se você sabe A verdade É feio Até A pessoa Ficar jurando Ali de pé Junto Que não fez nada É até Chato E tem muita gente Assim Eu conheço Algumas pessoas Assim Eu procuro Nem A gente A gente tem que Deixar pra lá Porque A gente não consegue Mudar a pessoa Mas a gente Também não é obrigado A aceitar O que a pessoa Vem trazer pra gente Né Então A pessoa não é Obrigada a falar Mas você também Não é obrigado A aceitar Então Aí fica né Pra cada um Decidir o que é melhor Pra si Então eu vejo Essa pessoa Com muita obsessão Aqui ó A cartinha Do diabo Gente É a pessoa Com muita obsessão Mas não é Uma energia Assim Não é aquela Energia leve Tá gente É uma energia Um pouco pesada Em que sentido No sentido Da pessoa Querer dominar Mesmo Como eu falei Sabe ó Ela tá querendo Defender a ideologia Dele ou dela Tá querendo manter Né O que ele Defende aqui O que a pessoa Defende Claro né Que se você Que tá me ouvindo Aí Foi você que agiu mal Com essa pessoa Porque a gente tem que pensar Em todas as As possibilidades Aqui Afinal de contas A leitura Não é só pra uma pessoa São pra várias Então se foi você Que agiu mal Ó Essa pessoa Não quer abrir mão Não Tá Ela tá se defendendo Aqui E pretende manter Né Se manter firme E forte Tá Se foi Se foi você Que fez alguma coisa Talvez você Que deva Né De repente Tentar Aí Algo Diferente Agora Se a pessoa Que fez Com vocês Ó Além de estar Errado Às vezes Ainda quer Manter A dominação Ainda quer manter Ainda quer fazer Com que você Acredite No que tá falando Ou então Que aceite O que a pessoa Está querendo Te propor Eu vejo Que essa pessoa Pensou Em cura Pensou Em conseguir Se entender Tem esperança De que vocês Consigam se entender E como eu falei Pensou em vir Até vocês Ó a carta Do navio Pensou em se movimentar Pra resolver A situação Pensou em se movimentar Pra resolver Essa questão Aí Entre vocês Ó Então essa pessoa Ficou o tempo inteiro Pensando nisso Que se afastou Que alguém agiu mal Que quer defender A ideologia dele Ou dela Mas deseja A cura Entre vocês Aí vai depender Do que aconteceu Né Pra algumas pessoas Eu acredito Que seja Bem viável Ter uma cura De repente Vocês conseguem Se acertar Mas pra outras pessoas Dependendo Do que for Se a pessoa Tá errada Mas não quer Admitir o erro Né Então aí Como é que a gente faz Aí é uma palavra De um contra o outro Aí Vocês aqui Vão decidir Vamos ver aqui O que essa pessoa Vai fazer Ó Saiu aqui Gente Olha Que essa pessoa Olha só Ela Realmente Tá pensando Muito Né Nessa questão Porque saiu a carta Da lua Aqui Ó Realmente Ela Ó Nas ações Ela vai continuar Pensando Aí nisso No que ela pode fazer Saiu a carta Da temperança Que me mostra Que essa pessoa Vai tentar Equilibrar Ó A situação Entre vocês Tá vendo É uma carta Que eu já vou avisando É um pouquinho Demorada Então essa pessoa Ela vai demorar Um pouquinho Aí pra fazer As coisas Pra agir Tende a demorar Um pouco Mas ó Tá buscando O equilíbrio É uma carta É uma carta De cura Também Então vejam Que saiu Aqui ó Temperança E a carta Da estrela Então essa pessoa Ela quer Que vocês Consigam Se acertar Que vocês Consigam Se entender Ela vai buscar O equilíbrio Bom Agora aqui Já melhorou Um pouco Né Porque vai ser Só do jeito Que ele Ou ela Deseja De repente Né Buscando O equilíbrio Vocês conseguem Se acertar Vocês conseguem Encontrar Um ponto Comum Aí pros dois Aí é bacana Inclusive ela vai lutar Por isso Gente Ó aqui O cinco de paus Essa pessoa Ela vai batalhar Por isso Ela vai batalhar Por você Tá Ela vai batalhar Pra tentar Resolver Essa situação São as atitudes Dela vai ser No sentido De Equilibrar De buscar o equilíbrio De reverter Essa situação Aqui Tá Ela vai vir Com essa Com essa intenção De Olha Ainda que existam Alguns obstáculos Porque saiu a carta Das montanhas Tá Quando sai a carta Da montanha Realmente São obstáculos Ó Obstáculos Pra vocês Firmarem uma aliança Mas ainda que Tenha esses obstáculos Ó Essa pessoa Tá disposta A lutar Tá disposta A batalhar A atravessar Esses obstáculos Pra que vocês Possam Ó Firmar uma aliança Aí entre vocês E aqui Pode ser Tanto É Um relacionamento Como aproximação Uma aliança É mais um relacionamento Tá Essa pessoa Querendo se relacionar Com você Ainda que existam Problemas Ainda que existam Dificuldades Ainda que ela Tenha que brigar Por isso Se ela fez Se ela fez alguma coisa Né Aí pra você Ó Mas ela vai brigar Ela vai fazer o que ela puder E Inclusive Pensou Né Ó Ela pensa tanto Ela fica pensando Ah posso fazer isso Posso fazer aquilo Ah posso Cria até ilusões Na cabeça Fica criando histórias Na cabeça Então gente Aqui ó Pode esperar Essa pessoa Querendo correr atrás Aí do prejuízo Seja lá o que tem Acontecido Aqui entre vocês Se a pessoa Agiu mal Eu vejo Que ela vai Tentar reverter Né A situação Vai tentar defender A ideologia dele ou dela Mas aqui ó Nas ações Vai buscar o equilíbrio Tá Vai lutar Vai tentar Passar Atravessar Essas montanhas Aqui Essas dificuldades Pra vocês poderem De novo Ou então Pra quem nunca teve nada Né Porque aqui a leitura É coletiva Pra vocês poderem Firmar finalmente Aí uma aliança Entre vocês Vamos ver o conselho Do oráculo Aqui Olha Esse conselho É tanto pra leitura Aqui Como pra alguma Outra coisa Que de repente Você tá querendo saber Você quer mentalizar Aí pra ver O que que sai aqui Né De resposta Também pode Tá gente Fiquem à vontade Vocês é que mandam aqui Vamos lá Seja generoso Multiplique seu talento Dividindo-o com os outros Olha que bonito Hein Eu não sei no que vocês pensaram Né Mas aqui ó O recadinho É pra você ser generoso Pra você não ficar Aguardando aí Os seus talentos Só pra você Que quando você dá Você oferece Né Pro outro Quando você ajuda O outro Com seu talento Ou então Quando você ensina Né O outro Alguma coisa Que você sabe Você tá multiplicando O seu talento Tá Você não tá É Na hora que você divide Você divide Mas é como se você Tivesse multiplicado Por quê? Porque mais pessoas Né Vão ter acesso Aquele talento seu Mais pessoas Você vai tá ajudando Mais pessoas Então você vai tá Sendo generoso Tá Dividindo o que você Tem de bom O que você sabe fazer O que você gosta De fazer Olha Assim como eu aqui Né Ó Multiplique Seu talento Dividindo com os outros Então se tem alguma coisa Que você gosta De fazer O que você É Faz né Bem Que você acha Que você pode Ajudar outras pessoas Faça Que você também Né Vai ter o seu retorno Do que você A gente faz o bem Né gente A gente sempre tem Um retorno Né O universo Conspira a favor Da gente Então ó Fica aí o recadinho Não sei no que vocês Pensaram Mas o recadinho É pra você ser generoso Tá Multiplicando O seu talento E dividindo com os outros Então foi isso Gente Espero ter ajudado vocês De alguma forma Se vocês gostaram Ó Deixa o joinha aí pra mim Se você puder Compartilhe o vídeo Com outras pessoas Que gostam do tarô E que possam estar Precisando também De ouvir uma mensagem Como essa É Gente Muita gratidão A todos vocês Uma excelente noite De domingo Beijos a todos E até a próxima Tchau Tchau